A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí recebeu nesta segunda-feira um novo lote de vacinas da Coronavac. O imunizante será destinado, segundo a CESAP, para a vacinação de segunda dose das crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. Ao vivo, quem traz os detalhes para a gente direto da rua é a nossa equipe de reportagem. No telão do Jornal de Picos, eu já tenho posicionada a repórter Júlia Borges. Olá, mais uma vez para você, Júlia. Boa tarde. Olá, Clebson. Boa tarde novamente para você e para todos que estão acompanhando o Jornal de Picos. Clebson, como você disse, a Coordenação Estadual de Imunização contra a Covid-19 recebeu do Ministério da Saúde cerca de 16.700 doses do imunizante Coronavac, que vai ser usado na aplicação da segunda dose em crianças de 3 a 11 anos. Essas vacinas foram aqui de um contrato aditivo entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. No estado, o Piauí já vacinou com a primeira dose cerca de 300 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Nessa mesma faixa etária também receberam a segunda dose cerca de 240 mil crianças. Na faixa etária de 3 e 4 anos foram vacinadas aqui no estado cerca de 22 mil crianças com a primeira dose e com a segunda dose cerca de 10 mil crianças. E quem traz mais informações para a gente é a Superintendente de Atenção Primária à Saúde da CESAP, Leila Santos. Vamos ouvi-la. São 16.700 doses de imunizantes que serão destinadas à segunda dose das crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. A CESAP já está providenciando a distribuição desses imunizantes aos municípios para iniciar a vacinação. Estamos aguardando também do Ministério da Saúde doses de imunizantes para o reforço das crianças de 5 a 11 anos. Pedimos aos pais e responsáveis que levem suas crianças aos locais de vacinação nos seus municípios para completar as doses do esquema vacinal. Como a Superintendente destacou, né, Clebson? Fico alerta para os papais, mamães e responsáveis para levarem os seus filhos para vacinarem. A CESAP já está se articulando para distribuir essas doses entre os municípios. A gente sabe também que já está chegando aí o início do período leitivo, volta às aulas. E quanto mais protegidas contra a Covid-19, essas crianças estiverem melhor e mais seguro, será para elas, né, Clebson? Obrigado. Obrigado. Obrigado.